Atenção, atenção, aqui está o truque. Essa visualização vai ativar a tua motivação e a tua confiança. Eu tenho aqui um vídeo que fala da motivação e tenho dois vídeos que falam da confiança. Vê, vê, porque vais ver que é importante. Então, não é só uma questão de pensamento positivo, embora isso ajude, claro que ajuda. Mas são todos os mecanismos que são ativados dentro de nós que fazem que nós tenhamos força para fazer as coisas acontecerem. Está a fazer sentido o que eu estou a dizer. Porque é muito importante que este momento faça o mesmo sentido aqui na parte da visualização. A visualização não é eu vou parar, eu vou imaginar e eu vou ficar de braços cruzados porque as coisas vão acontecer. A visualização é eu vou parar, eu vou imaginar, eu vou ativar aqui os meus mecanismos motivacionais, a minha motivação vai estar ao máximo, a minha confiança, no sentimento de capacidade da realização vão estar a níveis de topo. Por isso é que a visualização passa a ser uma realidade, porque eu vou me empinhar ao máximo para que isso aconteça. Não é porque há uma magia do Espírito Santo. É assim, é porque nós metemos tudo de nós, que nós nem imaginávamos que existia dentro de nós, para a realização da tarefa. Está a fazer sentido. É mesmo importante que esta parte faça sentido. É mesmo, mesmo muito importante, porque é fundamental para entender a prática da visualização. Ok? Isto é visualização com sucesso. Então, este hack, tu vais virar um, tu vais-te aquear a ti mesmo, não é? Os teus mecanismos para a realização, o teu cérebro vai estar em graus de eficiência de topo, e vai começar a processar, a dar ordens para as tuas emoções, para fazeres as coisas mais e melhor. E aí vem o sucesso. Mesmo antes, então, de tu começares a trabalhar. É como se estivesse, então, a fazer o aquecimento mental antes de um jogo de futebol. E quando começares realmente a jogar, tu já te vais sentir vencedor. Eu não sei se vocês repararam. Eu, quando estava a explicar a visualização, eu estava num processo, em simultâneo, ao mesmo tempo, num processo de visualização muito forte da minha realização do meu sucesso em relação ao canal. E quanto mais eu sentia, mais eu estava a transmitir esta energia, que é assim que se faz as coisas. Mesmo que hoje, dia 10 de 11, que eu estou a gravar esta parte do vídeo, porque eu estou a gravar vídeo por partes, não é como vos disse, eu ainda não tenho um canal de sucesso. 10 de 11 de 2024, eu ainda não tenho um canal de sucesso. Mas os meus mecanismos estão tão ativados, eu não tenho dúvidas nenhumas que, a qualquer momento, o meu canal vai virar um canal de muito, muito sucesso. Estão a perceber a diferença? A autoconfiança está lá em cima. O poder de realização está lá em cima. A capacidade de... Eu acredito em mim, eu acredito no que eu estou a fazer, eu acredito no meu trabalho. E eu, mesmo assim, estou preparada para fazer mudanças e para tentar sempre descobrir onde é que eu posso melhorar. E a melhora tem que ser contínua e a motivação vai nos levar também a essa pesquisa de como eu posso melhorar, de como é que eu posso fazer mais e melhor todos os dias. Então, a tarefa monstruosa não é monstruosa, é uma tarefa de procura, de realização constante e realização de rumo ao sucesso com sucesso. Não é só rumo ao sucesso, é o rumo do sucesso com o sucesso. Estão a perceber? Está a fazer realmente sentido o que eu estou a dizer? É mesmo muito importante que façam. Bom, então vamos ver, e já temos estado aqui a falar dos benefícios imediatos. Mas, deixem-me beber aqui um bocadinho. Bom, quais são, então, os benefícios imediatos disto? Além daqueles que vocês conseguiram ver em mim, esta determinação, este sentimento de eu consigo, é um sentimento que eu não consigo espaçar, mas eu acho que vocês conseguiram ver em mim, é impossível passar por palavras, não é? Há uma redução da ansiedade brutal, brutal mesmo, porque tu não te sentes subcarregada, eu não me sinto subcarregada, tu sentes, que é o que eu sinto, um controle e uma confiança de seguir em frente, ninguém me vai parar, nem problema nas cordas vocais me para, nada me vai parar. O aumento da disposição, nós vamos estar constantemente muito bem dispostos para tentar realizar, para fazer mais, tentar é sempre, não é tentar naquele sentido, eu se calhar não consigo, não, o tentar é no sentido, como é que eu posso ser melhor, ok? É, mesmo que demore mais tempo, não interessa, o meu objetivo é fazer mais e melhor, de uma forma eficiente, quer dizer que em menos tempo, ok? Em menos tempo, pronto, tem que ver aquelas coisas todas do vídeo, do principal da eficiência. Bom, então, isto aumenta a nossa disposição para a realização, a nossa visualização acaba por acender aqui um motor da motivação, como eu tenho estado aqui a dizer, que é uma energia, nós acabamos por ter aqui uma energia para a realização da tarefa, que é uma coisa incrível, é mesmo incrível, e ela fica muito alinhada, então, com o trabalho. É que, como vocês podem sentir em mim, porque isso eu não vos consigo passar de outra forma, é só mesmo olhando para mim e vendo como é que eu me estou a sentir, é uma energia de empolgação e não de esgotamento. Então, o trabalho acaba por ficar tudo muito mais leve, não é? A visualização, então, dos passos positivos do processo, é tipo, ok, tem que ser feito, vamos fazer e qual é o próximo e o próximo, venham cá eles, não é? E dando-se o que parecia, assim, um bicho de sete cabeças, um bicho papão, aquela montanha monstruosa que eu não vou conseguir escalar, não, agora uma série de tarefas que estão muito bem definidas, muito bem claras, como é que têm que ser realizadas e prazos a cumprir, o que é que eu tenho que fazer. O facto de estar muito bem claro como é que eu tenho que realizar, o que é que eu tenho que fazer, não significa, atenção aqui, o facto de estar muito bem definido, do que é que eu tenho que realizar, como é que eu tenho que realizar, o que é que eu tenho que fazer, não significa que eu não tenha um pensamento criativo disruptivo em que eu vá constantemente incrementar, aumentar técnicas inovadoras para fazer a tarefa de uma melhor forma, ok? O facto de eu já ter as coisas sistematizadas não significa que eu não esteja constantemente a rever a sistematização que está já pré-definida e a tentar melhorar o processo. É importante a melhoria constante do processo, ok? Bom, agora vamos ao trabalho. E aí, porquê? Porque nós já estamos com aquela energia toda, ok, vamos lá, vamos lá trabalhar. E o nosso corpo fica como se tivesse aqui uma bomba, é assim, é como se tu tivesse bebido, eu não sei, não bebo, mas eu deduzo, aquelas bebidas energéticas e que tu ficas super acelerado, não é? Porque tu tens aqui todos os mecanismos internos com predisposição para a realização. Mas adivinha? Tu não vais começar a trabalhar com o coração cheio de medo e cansaço. Nada disso, não é? Porque tu estás noutra vibe, tu estás com uma energia completamente diferente. Tu estás pronto para a ação, pronto para a realização, tu estás com o foco total no objetivo e, atenção, melhor ainda, o prazer da realização da tarefa. Está a fazer sentido o que eu estou a dizer? Por favor, é mesmo muito importante saber se eu estou a passar estas ferramentas da forma correta, porque eu acho que não há melhor forma do que eu mostrar-vos o que eu estou a sentir, não é? E passar-vos isto é assim que se faz. E cada vez melhorando, não é? Eu, se calhar, daqui a um ano, eu vou-vos dizer que não é assim que se faz porque eu encontrei processos de melhoria que anularam este. Mas neste momento, é o melhor que eu vos tenho para passar. E é assim que eu estou a fazer. Conforme eu vou descobrindo outros processos de melhoria, eu vou-vos passando. Não quer dizer que eu hoje esteja errada. Simplesmente as coisas foram evoluindo, ok? Então, desta forma, não importa o tamanho nem a complexidade do projeto, como estivemos a ver, não é? Porque há aqui toda uma estrutura mental preparada para a realização, o que vai tornar tudo muito mais leve, tudo mais simples, tudo mais fácil. E a nossa vida tem que ser vista também assim. Vai tornar tudo mais leve, mais simples. A nossa vida vai fluir. Então, o resultado será muito mais gratificante quando tu olhas para o final e tu olhas para trás e tu pensas eu sabia que ia dar certo. Como eu? Eu não tenho dúvida nenhuma que vai dar certo. aqui é uma questão de tempo porque as coisas todas, seja o que for, é preciso tempo para as coisas se estruturarem, se posicionarem no mercado. Então, está a fazer sentido o que estou a dizer? Bom, então, se não tiveres este posicionamento no teu próximo projeto, tu vais perceber que as coisas não vão dar certo. Tu precisas realmente interiorizar isto e vais ver então que tu tens aqui dentro de ti, eu consinto, uma bússola emocional que nos guia, que nos guia. É aqui, é assim, é para ali que tu vais e é assim que tem que ser feito. E vai-te apontar sempre para o caminho do sucesso. Então, a aplicação da eficiência, ao visualizares o sucesso, se tu entras numa tarefa com menos ansiedade e mais confiança. O que vai otimizar a tua energia. E como é que tu fazes isso? Isso, há uma redução de tempo e de esforço desnecessário. De tempo, porque tu não te vais dispersar com outras coisas. E aliás, se tu estás a aplicar o método Pomodoro, tu não te vais dispersar mesmo, não é? Mas, não te vais dispersar em pensamentos que não fazem sentido em coisas. Tu estás tão focada na realização e é assim que tem que ser feito para isto ficar melhor. Então, a tua autoconfiança é tal que tu vais otimizar então toda a tua energia, como eu tenho estado aqui a dizer, para a realização da tarefa. E isso, então, vai pôr-te com pensamentos extremamente positivos da realização e não com os pensamentos negativos, desmotivantes, nada disso. Vais ter aqui uma energia que é indescritível, não é? Como Seligman sugere, a mente otimista gera mais resultados positivos. Mas não tenhas dúvida disso, porque tu estás aqui com todas as energias prontas para a ação, prontas para a realização da tarefa e não na auto-soltagem, que é importante também falar sobre isso, porque muitas vezes nós, quanto mais, menos energia nós temos para a realização da tarefa, mais nos auto-soltamos. Aqui, como estamos com a energia todos, os mecanismos todos ativados para a realização da tarefa, nós não nos auto-soltamos. Então, isto é uma abordagem extremamente eficiente para tu alcanças os teus objetivos. um, um,